A estimativa é de que no ano que vem, o estado do Rio de Janeiro arrecade quase 82 bilhões em receitas. Deste total, mais de 10 bilhões vão para a educação, um aumento de 10% em relação a 2014. 6 bilhões vão para a saúde, um aumento de 13%. E outros 10 bilhões vão para a segurança pública, 11% a mais se comparado a 2014. De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, entre 2006 e 2013, os investimentos no estado aumentaram 565%. A melhor notícia é de que crescer não representou o endividamento. O endividamento é uma relação entre o valor que é captado e investido e o valor da nossa receita corrente líquida. A receita aumenta proporcionalmente mais. Nós captamos primeiro fontes externas, e o crescimento da receita acompanhou com mais força essa sustentabilidade. Em outras palavras, nós podemos fazer um investimento maior porque a nossa receita também cresceu. Então, se a gente comparar, seja com o imposto, seja com a receita de corrente líquida, os nossos indicadores são mais favoráveis hoje do que eram em 2007. A lei orçamentária recebeu o parecer favorável dos deputados da Comissão de Orçamento. Agora, ela vai ser apresentada à população em duas audiências públicas, em Nova Iguaçu e em Saquarema. Os moradores do estado vão poder sugerir alterações aos deputados. Esse parecer é um parecer prévio, é um parecer do relatório. Agora, será aberto às emendas dos deputados, com as suas reivindicações, com as suas solicitações, e daí será submetido ao plenário que irá aprovar ou não o orçamento. Eu espero que seja aprovado, com bastante emenda dos deputados aprovados. A gente tem, nos outros anos, conseguido mais de 98% de aprovação nas emendas. Acho que esse ano não vai ser diferente, porque as reivindicações da população que vem através dos deputados é também iniciativa nossa, que a gente quer que seja aprovada, porque a gente só sabe que só enriquece o orçamento. E agora, com essa novidade de fazermos em duas cidades, para ser o prenúncio, o preâmbulo do orçamento participativo. E agora, com essa novidade de fazermos emendas.